Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo de unboxing, um mega unboxing na verdade, porque são vários produtos e alguns produtos aqui já estão sem embalagem porque eu já havia abrido e depois eu falei, não, eu acho que vou fazer o unboxing pra aproveitar, né? Talvez você já tenha visto esse vídeo a algum outro canal, porque eu vou estar postando esse vídeo aqui em dois canais por um motivo que eu fui hackeado, então vou estar fazendo um teste, vou estar criando outro canal e estar postando meu outro canal antigo que foi recuperado porém, eu apenas recuperei o e-mail e o YouTube, entrei em contato com o YouTube e eles cagaram pra mim lá, não quiseram me ajudar e os vídeos que o hacker postou lá foi todos denunciados, foi mais de 10 vídeos, então acredito que o canal vai sofrer um grande impacto em questão de alcance e de tudo mais assim por essas denúncias, né? Então acabei optando por criar outro canal e é isso aí. E já adianto pra vocês que eu tô usando esse microfone aqui, então se o áudio do nada ficar meio ruim é porque talvez ele pare de funcionar e vai pegar só o do celular, porque o do celular tá bem fraco o microfone, é por isso que eu tô usando esse aqui. Beleza? Então bora lá posicionar a câmera e bora pro unboxing. Pra começar, o nosso primeiro item vai ser esse Logitech G435, ele já tá aberto, como eu havia dito pra vocês, eu já tinha começado a abrir várias coisas. Mano, esse aqui é um dos itens que eu mais queria pro meu setup, que era um headset sem fio, pra... Mano, o fio me incomodava muito, ficava pegando ali no braço da cadeira e... É, isso aqui é um dos negócios que eu mais queria pro setup, vocês não tem noção, cara. Tipo, de primeira mão assim... Mas não, um headset muito leve, que eu já tô percebendo aqui, muito leve mesmo. E mano, muito bonito também. E agora é só testar, né, ver se realmente vale a pena. Eu ouvi alguns vídeos dele, né, reviews, e vi que o microfone não é tão bom, mas isso não é um problema tão grande, né. Porque eu já uso um microfone externo aqui. Aqui vem o headset, nessa caixinha vem... Aqui vem o dongo... E aqui dentro... E aí o cabo e os manuais. Ele é... funciona com... O Lightspeed, né, que é aquela tecnologia da Logitech, pra economizar a bateria. E também funciona com Bluetooth. E é isso, a caixa. E não vem mais nada. É isso aí. Depois eu quero fazer um vídeo, review dele. Também. Da hora. O próximo produto aqui é um teclado da Machine Lake. Modelo K500. Porém, essa versão aqui... É uma versão... Sem o NumPad. E pra vocês... Esse aqui que eu uso é a versão com o NumPad. O que eu tô... Trazendo aqui agora... É a versão com o NumPad. Olha a diferença de tamanho. Ele aqui é mais juntos, né. As teclas... F. E não tem o NumPad aqui. Esse aqui é o modelo... Com o Switch azul. Olha. Esse aqui é o... Red. Era o Red com... Tape Mod. Eu fiz o Tape Mod nele. A diferença de som é bem grande. E diferente... E diferente desse aqui... Pra um modelo com NumPad. Esse só vem apenas com o cabo. Apenas na caixa. Já esse aqui já vem com... Dois switches extras. Chave pra remover keycaps. E também chave pra remover... Os switches. E esse aqui não vem com nada. Apenas com o cabo. Eu também comprei outro desse. Porém, esse aqui é da versão... Brawl. Switch marrom. Eu não vou abrir ele aqui... Porque vai ser... Na verdade, eu já até não tenho a abrir ali. Porém, é a mesma coisa, né. Assim, só vai mudar o barulho. Que é a mesma coisa do Red, praticamente. Esse aí. Se vocês quiserem review... Desse teclado aqui... Eu já até fiz review desse... Tá lá no meu TikTok. Pra quem quiser estar assistindo... Eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí. Um vídeo onde eu falo tudo sobre esse teclado aí. Mostra tudo certinho. O antes e depois também do NumPad. Do NumPad não. Do... Do Tape Mod. E é isso aí. Nosso próximo item aqui. Esse microfone da Maono. DM30. É um microfone aí que... Eu já queria fazer teste dele há bastante tempo também. Microfone RGB. Condensador. Veio sem lacre aqui também. Vamos ver. Maono costuma ter também uma boa qualidade. Quase igual assim os produtos da... Da Fifine, né. Boa qualidade e baixo custo. Era um microfone bem diferente assim. O seu tripé também. Assim, eu não sei como que funcionaria ele. Para colocar aí um tripé de mesa, né. E um tripé articulado, no caso. Cara, bem bonito assim. Ela é petitinho. Não tem pop filter. Que é onde acende o RGB dele. Aqui embaixo. Tem regulador. Para você escutar a sua... Sua voz. Aqui regula o microfone. E aqui eu acho que você clicar aqui, no caso, deve mutar, né. Eu não sei. Aqui para controlar o LED. Tá. Cara, bem boa a qualidade dele. Todo em... Parece que é tipo alumínio. Não tem nada de plástico aqui. Nem mesmo... Essa... Veio o cabo. Veio... Ah, isso aqui é para... Negócio lá. Esqueci o nome. Cabo em 90 graus. Que é um negócio muito bom. Para ele não ficar torto ali, né. No olho desses microfones, a gente usa o cabo ali em fio de baixo e já sobe, né. Então, esse aqui não vai ter o problema de ficar forçando aqui e petecar o cabo. Ponto bem positivo. E só isso mesmo que vem na caixa. Aqui os manuais, né. Ninguém lê. E é isso aí, cara. Vou trazer um review também depois dele. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Aqui é ele ligado. Com várias iluminações. Deixa eu ver o modo RGB. Cara, é até que forte o LED. Aqui na câmera não parece tanto. Mas é um LED bem forte, cara. E bonito também, hein. Nosso próximo item aqui é esse headset da Havit. Eu acho que vieram... Mano, jogando bola com ele. Quase impossível, cara. A caixa chega nessa situação. Ela veio realmente assim. Já aberta. Não fui eu que deslacrei. Eu acho que com... As jogadas de futebols de lá, os pênaltis, acabou rompendo aqui o lacre. Esse headset que eu comprei mais mesmo foi só pra testar. Que eu já usava o Havit, o H2002D. Esse aqui é o 8000. E comprei assim, foi mais por curiosidade mesmo em testar. Ver se realmente mudou alguma coisa ou se continua a mesma coisa do antigo. Assim, de início aqui eu já percebo que as espumas parecem um pouco mais grossas, assim, mais largas aqui, né. E, caralho, até o cabo aqui veio daquele jeito aqui. Cara, aparentemente assim, as espumas são boas, de boa qualidade, igual o 2002D. Mudou o design aqui, vermelho. Por isso que é a mesma coisa mesmo. Pra quem conhece, né, isso aqui, cara, é um dos headsets mais usados aí. Pelo seu baixo custo e pela sua excelente qualidade, principalmente do seu microfone. Cara, é um microfone muito bom pro preço desse headset. Esse aqui, se eu não me engano, eu peguei na promoção. Paguei R$129,00 apenas nesse headset, cara. Foi muito barato. E é isso aí, ó. Muito bonito. Na sua caixa vem apenas ele e o manualzinho também. E esse aqui é da versão P2, não é USB. Nosso próximo item, esse aqui já veio fechado. É, tô usando a mão aqui mesmo. A embalagem vai ensina de rasgar. E é outro headset. Também peguei pra fazer testes. E ver se realmente vale a pena. Porque os produtos da Fifine é muito bom. E esse headset que é um dos que eu nunca tinha testado. Apenas microfones. Esse aqui é um 7.1. Headset bem custo-benefício, né. Por isso, esse 7.1 costuma ser mais caro. Embalagem bem... Bem simples, como o já é de costume dos produtos da Fifine. Porém, a embalagem é simples. Mas eles entregam uma boa qualidade sempre. Eu espero que não seja diferente com esse headset. Tem aqui a controladora 7.1. Modos aqui de... De... Eu não sei o nome, mas sei como que se fala, né. Os... Modo gamer, modo música, esse tipo de coisa assim. E também acompanha o microfone. Eu também tô muito curioso pra testar. E ele também tem o LED, né, é claro. Olha aí, ele ligado. Ó, acho que tô até tocando a musicona ali, ó. Tô doido pra testar também. Aqui, como vocês podem ver, a diferença do Havit é muito mais fino. Então, acredito que ela é bem mais house também. Então, acredito... Assim, quem tem uma orelha grande aí, vai tá pegando aqui, vai tá incomodando. Caralho, é essa música. E o nosso próximo item, também é da Fifine. Vou pegar aqui a minha super... Ferramenta. Essa aqui corta, viu. Ó. E corta a minha... Corta a bosta, hein. Meu Deus. Tô precisando, hein, de uma ferramenta também, já. Tô precisando, hein, de uma ferramenta também, já. Tô precisando, hein, de uma ferramenta também, já. Tô precisando, hein, de uma ferramenta também aqui, pra um boxe, isso. Esse aqui é um Fifine H6. Também vem sem lacre. Cara, a maioria dos produtos do Fifine vem sem lacre. É um ponto bem negativo. Fifine H6, microfone, ampli-game A6V. É o antecessor do A8. Cara, embalagem bem simples, como vocês já conhecem, Fifine. Porém, a qualidade é bem boa. O pop filter dela é bem grosso, diferente do modelo A8. Aqui é o controlador dele. Cara, por incrível que pareça, eu, tipo, acho melhor assim do que do A8, que é só um botãozinho aqui, cara. É meio difícil de você acessar ele, principalmente quando tá com o braço articulado. É muito, muito bonito, né? Ela é mais pequena, que é o A8. Sua caixa vem o cabo, tipo C. O tripézinho dele. Caraca, o tripé dele é diferente. É um tripé que não é tão bom quanto do A8. Eu acredito que isso aqui vai ter regulagem de altura, assim, né? Então, o outro também não tem, né? Só que isso aqui eu acho que vai ficar muito baixo, porque ele abre muito aqui, a perna. É isso que vem mesmo. Esses manuais aqui. Já aproveitando aqui o embalo também, tem outro produto da Fifine aqui, que é o A8. Ah, agora pulou, hein? Agora foi sem dó. Já pegou até dentro da caixa aqui. Vou jogar no chão aqui mesmo, desembalagem. Esse aqui já é o modelo Fifine A8. Ó, também veio um jogadinho de futebol com a caixa. Sem lacre também. Mesmo padrão, Fifine. Vocês podem ver que a diferença aqui já de tripé já é bem grande. Cara, bem pesada essa base dele. Muito pesada mesmo, então o cara não vai ter problema em cair. Se você estiver usando ele na mesa ali, esbarrar nele, ele não vai cair. É bem pesada essa base. O microfone é bem maior, como vocês podem ver assim, a diferença ali de tamanho dele e do microfone mesmo, que é bem grande. O pop filter dele, aparentemente, é o mesmo modelo. O pop filter não, né? Tem essa aranha aqui, como que chama, o shock mount. O pop filter dele é bem mais fino, bem mais bonitinho. Porém, aqui a carinha da Fifine é mais apagada. Eu já acho mais bonito o outro, assim, né? Que mostra essa carinha. Tem também ali o adaptador para suporte articulado. No outro aqui já vem também, né? Agora que eu fui perceber que já vem. Com o negocinho aqui, para suporte articulado. Também vem o cabo ali, o mesmo padrão do A6. Tipo C. E é isso. Também ambos são RGB, né? Contem, na verdade, não é RGB, né? Eles contém um LED fixo ali. Só dá para mudar as cores. E uns outros que vai passando assim. Mas não chega a ser um ARGB o LED deles. Cara, qualidade muito boa de microfone deles. E é isso aí. Só que o unboxing dele deixa um pouco a desejar. Porém, isso é um ponto, assim, que eles escolhem para estar fazendo um baixo custo aí, né? Vai estar conseguindo entregar um custo mais baixo para o cliente. E adivinha? Para completar o outro Fifine. Esse aqui já vem com os lacres. Esse aqui é o modelo... Esqueci. K658. Já um microfone voltado mais para quem quer fazer, tipo, um podcast, assim. Ter aquela voz mais sexy, né? Mais, tipo, uma voz mais grossa, assim. Mais grave, né? Um microfone que tem essa tecnologia, né? Não vai sair, né? Aí. Caralho, aqui já me surpreendeu, tá? A câmera deu uma estourada ali. Só tirar essa... Aqui é o manual. Manual bem mais trabalhadinho também do que o dos outros. Dei com o adaptadorzinho aqui também. Esse outro negocinho. Cara, essa embalagem aqui já me surpreendeu mais, tá? Bem mais trabalhadinha. Olha aí. Cara, é bonito, hein? Tenta dar uma iluminada aqui a mais. Botão multi-smooth, ele é touch. Eu já tinha visto alguns vídeos. Aqui, volume de ganho do microfone. Aqui é o seu LED. Que é o RGB mesmo. Eu acho que, se eu não me engano, é o RGB. Só que ele tem a cor fixa. O pop filter dele também. Aqui é de rosca. Ué. Ah, tá. Só girando aqui. Ó, interessante. Todo em alumínio. Ponto bem positivo desse microfone. Show de horror. Show de bola. Seu pop filter não, né? O seu shock mount, cara. Muito top. Daora esse shock mount. Não sei como que isso aqui vai ser instalado. Assim, assim, não é, né? Deve ser assim. Ah, esse mesmo. É esse mesmo, né? Aí que vai. Ah, essa peça aqui. Rosquei ali pra travar. Daora. Show. Show, show. Seu cabo. Esse cabo aqui já é diferente. Tem uns outros detalhes aqui a mais. Em cromo. Não sei se muda. Também é tipo C. E o seu tripé. Cara, o tripé é o mesmo do A6, porém esse aqui é bem mais pesado, tá? Muito mais pesado mesmo do que esse aqui. Esse é o tamanho. É o tamanho diferente também. Mas é o mesmo padrão. Porém, cara, é bem mais pesado. Ele é mais grosso que os cabos. Esse aqui já é todo em alumínio. E esse aqui é em plástico. Aqui nessa parte aqui de cima. É plástico. E esse em alumínio. Cara, daora esse aqui. Tô ansioso pra testar ele. Vi que a qualidade dele é bem boa também. Por alguns reviews. Reviews. Reviews é foda, hein? É isso aí. Esse aqui também. Eu já tava abrindo aqui. Porém, esse aqui é um K500. O mesmo modelo que eu tinha mostrado. Porém, Switch Red. Eu tinha mostrado o Switch Azul. E o outro era o Marrom, né? Que eu não tinha abrido também. Que é a mesma coisa. E esse aqui é o Red. Então, acho que não tem necessidade de eu abrir. Que vai ser a mesma coisa. Eu não vou tá, tipo, desmontando ele. Pra mostrar pra vocês nesse vídeo. Eu quero fazer um vídeo mais rápido. Outro item que eu comprei também. Foi o Deluxe. M800 Pro. Porém, na versão preta. Que eu uso esse aqui na versão branca. Ele até suja aqui. Que eu coloquei esses grip tape. Mano, suja muito isso aqui, cara. E um dia já suja isso aqui tudo. Acredito se quiser. Eu limpei esse mouse ontem, cara. E esse mouse aqui, originalmente, assim. Sem os grip tape, cara. Ele já meio que mancha muito. Deixa eu ver se eu consigo iluminar aqui pra vocês. Não vai dar pra pegar, cara. Mas, tipo, ele mancha muito aqui, cara. Porém, em questão de sujeiro. Principalmente pra mim, que soa muito à mão. Essa textura dele aqui. Mas, cara. É um mouse muito bom. Tirar esse aqui. Um boxe do mouse aqui. Deluxe M800 Pro. Na versão preta. Eu acho que eu não vou trocar só por ser preto, não. Eu acho o branco bonito. Porém, ele tem esse ponto negativo aí da textura dele sujar bastante. Uma caixa bem simples aqui. Muito simples mesmo. Aqui não tem nada. Tá. Tá. Veio os... Os negocinhos... Como é que chama isso aqui? Eu esqueci aí. Eu falava skate. Só que não é skate. Não, não. Certo. É... Eu esqueci o nome. É esse aí mesmo. Aqui o mouse. Caralho, esse aqui é bonitão, hein, cara? Ele é um preto fosco com essa brilhante aqui, mano. Eu acho muito massa esse destaque assim. Mano, bonito o preto, cara. Esse aqui, tipo assim, ele meio que destaca mais esse desenho aqui, né? E lembra muito mais o Razer. Na hora, esse tem bateria. Aqui tá no 1, né? Isso. Esse tá sem bateria. Não, veio. Ó. Já ligou no verde ali, ó. É o Razer mesmo, hein, cara? Mano, esse mouse é muito bonito. E um custo-benefício excelente também. Da hora, cara. Tem um dongle aqui dentro dele, né? Tá bom, vou tirar. Você já sabe, mano. O cabo dele também... Mano, esse cabo aqui é da hora, velho. Esse cabo aqui eu curti muito. Um cabo muito... Molinho, assim, flexível. Então não atrapalha em nada você estar usando. Com o cabo. É quase a mesma coisa de usar a série. Vem também com... Essa... Esse negocinho aqui, você coloca... O cabo nele, né? Coloca no computador, liga aqui e coloca o dongle aqui, né? Pra ficar mais perto do seu mouse. Pra quem usa, tipo, um exemplo, a CPU no chão, né? A CPU mais longe, assim, do mouse. Isso é um negócio bem interessante, esse item. Pra não ter... Pra não haver delay nenhum, né? E é isso aí, rapaziada. Eu acho que fiz um unboxing tudo aqui. Chegou novo. Tem várias coisas aqui repetidas. Então, se vocês querem o review de tudo... Cara, deixa aí nos comentários. Me ajuda também a se inscrever no canal. Pra tá me ajudando nesse novo canal que eu criei. Infelizmente, o meu outro foi hackeado. E, mano, deu uma desanimada bastante. Até mesmo lá no TikTok, lá. Eu parei de postar. Mas, cara, eu quero voltar. Então, dessa moral aí. Quero tá melhorando aqui. Comprando um microfone novo pro meu celular. Uma câmera nova, talvez. E tá melhorando também nas edições dos vídeos. Eu tô iniciando agora nisso. Nunca fui muito editar. Então, eu tenho bastante dificuldade. E se vocês querem também um vídeo sobre o meu setup. Deixa aí nos comentários. Eu vou tá fazendo um vídeo contando tudo que tem nele, né? Todos os periférios. Ainda mais agora que eu vou fazer os upgrades. Talvez eu vou mudar o teclado. O headset, com certeza, eu vou trocar pro Logitech. E é isso aqui. É o meu setup de gravação. Eu uso aquela light bar pra iluminar um pouco. E uso também esse negócio aqui. Que eu meio que vou dar uma direcionada ali no item. Eu tô iluminando melhor. Porém, não é uma iluminação muito boa. Ficou um pouco ruim ainda. Como eu falei pra vocês, eu uso esse cabo aqui. Vou ligar nesse microfone. Que o do meu celular tá bem ruim. Deixei molhar. E é isso aí, cara. Ficou uma bagunça aqui. O chão. E alguns dos itens aí. Dos reviews. Cara, então. Peço pra vocês deixarem o like. Comentar aí. Dicas pra tá melhorando. Se vocês querem o vídeo do setup. Os vídeos que vocês querem review. Posso fazer review de cada um aqui. E não se esqueça também de acessar o meu TikTok aí. Tá na descrição, beleza? E é nóis. Valeu e fui!